Fiz esta canção Pra conquistar sua atenção Está chegando o seu aniversário E eu preciso tanto te dizer E além de ser especial pra mim Eu sinto falta de você Eu até quis disfarçar meu jeito Até tentei esconder este amor Agora veja como estou Até tentei ser um amigo seu Mas quando eu chego perto de você Um calafrio que não sei explicar Talvez é a razão de te adorar É a razão de te amar Eu até quis disfarçar meu jeito Até tentei esconder este amor Agora veja como estou Veja como estou Até tentei ser um amigo seu Mas quando eu chego perto de você Um calafrio que não sei explicar Talvez é a razão de te adorar É a razão de te amar 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 Obrigado.